Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, fonte de amor e misericórdia, nesta oração queremos elevar nossas preces a Ti, pedindo por todas as pessoas que estão enfrentando dores físicas e espirituais, que a Tua luz divina possa penetrar em seus corpos e almas, trazendo alívio e cura para seus sofrimentos. Que a Tua presença seja sentida, trazendo paz e conforto para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Pedimos, Senhor, que Tu possas agir conforme a Tua vontade, trazendo cura e restauração para todos aqueles que necessitam. Que o Teu poder de cura se manifeste de forma milagrosa, trazendo alívio imediato para as dores e enfermidades que assolam tantos de nossos irmãos e irmãs. Intercedemos também pelas famílias dessas pessoas enfermas, para que possam encontrar conforto e consolo em meio à aflição. Que haja união e solidariedade entre eles, para que juntos possam superar esses desafios e fortalecer a fé em Ti, Senhor. Ó bom Deus, que a Tua presença seja um bálsamo de esperança para todos os doentes, trazendo conforto e alívio para seus corações. Que a Tua cura seja completa e definitiva, restaurando não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito de cada um. Que, através desta oração da manhã, o Teu amor e a Tua misericórdia possam envolver a todos, trazendo cura, paz e alegria para aqueles que mais necessitam. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, agora te convido a unir-se a nós na recitação do Terço da Batalha, pois é uma arma poderosa que nos foi concedida para enfrentar as batalhas espirituais em nossas vidas. O Terço nos ajuda a concentrar nossa mente e nosso coração na oração, nos conectando com o Divino e nos mantendo firmes na nossa jornada espiritual. Neste momento de comunhão e oração, vamos abrindo nosso coração para receber as graças e bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Que o Terço da Batalha seja nossa arma de proteção e fortalecimento espiritual neste dia. Amém. É importante rezar o Terço até o final, pois é um ato de fidelidade, perseverança e confiança em Deus. Cada mistério meditado nos conduz mais próximo de nosso Senhor. Além disso, ao completar a recitação do Terço, estamos demonstrando nossa devoção e gratidão pela oportunidade de fazer essa poderosa oração. Iniciemos invocando a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Amém. É importante lembrar que todos nós temos nossas lutas e necessidades. E compartilhar nossos pedidos e intenções pode fortalecer a comunidade e nos conectar uns aos outros em amor e solidariedade. Deixar seus pedidos nos comentários permite que outras pessoas possam se unir em oração e apoio, criando assim uma rede de compaixão e união. Neste espaço de amor e fé, cada pedido é importante e cada palavra pode trazer consolo e esperança para aqueles que compartilham conosco esta jornada de fé. Por isso, sinta-se à vontade para deixar seus pedidos nos comentários, para que juntos possamos elevar nossas preces e intenções a Deus. Rezemos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. E o verbo divino se fez homem, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor em nossos corações, a vossa graça para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso filho, cheguemos por sua paixão, e cruza a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeiro mistério. Ouçamos a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 que diz, Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nas contas grandes vamos rezar. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha eu hei de vencer. Nas contas pequenas iremos rezar. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com Teu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, iremos contemplar Isaías 41, 10, que diz Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com Teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com Teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. No terceiro mistério vamos ouvir Efésios 6, 10, 18 que diz Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas singidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Neste quarto mistério, iremos ouvir Josué 1, 9 que diz. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama, e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama, e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama, e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama, e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama, e me resgata com teu poder. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vouvei. E depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Quero agradecer de coração por ter se unido a nós nesta oração da manhã e por ter recitado o Terço da Batalha em comunhão conosco. Que as bênçãos do Senhor se derramem abundantemente sobre a sua vida, trazendo cura, paz e fortalecimento espiritual. Que a presença divina esteja sempre contigo, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Peço que compartilhe essa oração e se inscreva no nosso canal, para que juntos possamos continuar elevando nossas intenções em oração e fortalecendo nossa fé. Que a união em nome de Jesus possa nos fortalecer e nos aproximar cada vez mais da presença divina em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tenha um abençoado dia, repleto da paz e da graça de Deus. Amém.